Fala rapaziada, agora estamos com mais um vídeo do canal Intrusos, estamos com a seletiva de série C3.0 E bora que bora né, vamos ver o que vai rolar, vamos ver quem que vai matar Kim, vamos ver quem que vai vencer Temos aí a line do James 7 que faltou, eita a garganta zoada E bora que bora Bem, voltei Olha isso, motocona rapaz, que o Jax está usando, ô louco Meu telefone está muito estranho Diz que eu estou pelo PC E até então está tudo certo Ah, já vi um erro aqui viu Lucas colocou a tag errada, aí Lucas vai ter que com certeza que vem aqui tá, eu vou avisar depois para o negão que tu colocou a tag errada e tem que arrumar se quiser continuar jogando as seletivas de série C3.0 Mano, tudo que é artigo já é para deixar tudo organizado Não tem ninguém que está com o negão que errada aqui, aí vamos passando aqui, vamos ver o Lucas aí, é o único que está com o negão diferente E o time do Black, o time do Black é um forte candidato para ter o upgrade de guild Tá pertinho de Tarna 2.0, que é a série B Tem que ter um destaque, talvez hoje já aconteça essa formosura, quem sabe Realmente dia de quinta-feira que é o dia que eu subo o post-line O Snoop já está matando alguém, deixa eu ver o que ele está faltando Foi principalmente o negão, já caiu o Yado também Tá caindo o bonde, né O Kaique está matando, nossa senhora Kaique 3 Já fez um kill, mas perdeu também que todo o seu time, sobrou solo 38 jogador viva, é uma safe ainda gigante E eles me filmem o Yado também já está fazendo o kill Vamos ver qual que foi a situação aqui, o silva está solitário Virou uma moita Morreu todo mundo, aí é foda Ô louco, veio de ursão Gostava dessa skin aqui quando a naranjo usava ela direto Cara, que uma beleza, viu Tá louco Obrigado O time do Pedro tá tranquilo Já o time aqui do Norton Que também tem um Pedro Levou dois jogadores O Smith também morreu e levou um jogador Mas perdeu um player Que é uma coisa que pode ser delicada Temos aqui 34 jogadores vivos É uma safe ainda primária Então coisa que não tá lá dos melhores não Snoopy O Ghost Olha o Iago na tela O time da G também tá heavy Já morreu todo o time do Braninho Estreando aí com o pé esquerdo Na seletiva O time do Jax ainda não fez Mas segue naquele modelinho que eles sempre ficam Calmos e depois agressivos Com força total O time daqui que tá na 3.0 É o time do Black Que infelizmente já tá morrendo Sobrando só o Pedro e o Black Não sei se vai dar bom Não sei se vai dar bom essa trocação aqui entre Os quadros inimigos que eles estão trocando Mas fazer o que né Já começou e perdeu dois Coisa boa que não vai dar aqui Eu acho que o inimigo que tá rushando Vai vir bem da portinha ali Ai 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 Tomou uma lambadinha de leve né Deixa eu ver de onde é que ela veio É eu tô ouvindo um passo Um passo meio agressivo aqui Nossa Que isso É O Black Destruiu Isso aqui que ele fez Entra no comentário Isso aí que se chama Bagassar com estilo Deixa eu ver Que o time inteiro fez isso aí Que medo do Smoke E no final sobrou o Smoke Com 3 de vida 3 Situação totalmente destrutiva Pra equipe deles Mas tem aqui a fé final Que no caso né Era o Smoke Matado a Lego Coisa assim Tem que ter matado a Lego Alegre Bora lá Bora lá Bora lá Vamos amassando Essa moitinha aí Ai meu Deus Se conseguir sobreviver a tudo isso que rolou É tranquilo né Só segurar Acho que você consegue Confio em vocês Eu acho que eu vou dormir É o ativo do Pedro Nossa Eu tô com tanto sono Que eu acho que acabar isso Que eu vou dormir E aí Eu quero dar uma Por enquanto a treta não continua, só na quietude É, só sei que o time do Pedro ficou aí com 3 kills no time do Black, 3 killzinhos Mas sobrou só 2 jogador, que no caso é o Black e o Pedro Situação não foi legal não, 2 jogador pra dar um boia não é sempre que acontece não É, vamos até lá aqui, olha o... Olha lá, ainda olha que você tá matando Pelo visto já começou o amasso, né É uma safe ainda grande na minha opinião e temos aí 22 jogadores ao todo É, bem que eu falo, a situação não tá boa não O time do Pedro também já tá perdendo jogador O time do Norton que se prepara e vai ter que ir agressivar Ou agressivo ou recua Tá louco, vamos ver quem que vai ganhar Olha lá, mano, o Jax já tá aí destruindo Tô só vendo o nome dele, cadê? Olha lá, o Pedro já tá garantindo mandar o Iago pro purgatório de vez Já vai se ver lá no purgatório Porque em bermuda já acabou pro time dele 16 jogador vivo pra uma safe Deixa eu ver, grande, 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 grande Morreu muito rápido a galera aqui nessa sala Aí no final, trocação é mínima, né Porque morre todo mundo Não, 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 não Não, 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 não... Oh! 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 Check it out! Começou 5 jogadores vivos 6 ainda grandona Mas pipoco é pipoco Voltando aqui pra ver o que vai rolar Esse finalzinho de partida 5 jogador vivo 2 do time do Black No caso é o Black e o Pedro 2 aí do time do Norte Que no caso é o Rianz e o Pedro E temos aqui também O Jax aqui do time do Jax né O último apresentante da equipe dele Tá sozinho Será que garante? Um bui ainda O que é isso? Já vamos com tudo Já se prepara É hora de uma Vai lá Jax Dá um pipoco nesses caras Mostra o seu potencial Não mentira Tá fazendo certinho Segurando Os caras ali Tá segurando também O que é isso? 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 e Black já garanta a eliminação. A pergunta que não quer calar é... Cadê o... Ah, não tem mais pergunta. Já tá morrendo. Agora falta o... Tá sozinho, né? Sei lá, ele vai ver se ele é brabo mesmo. É, até então é 2x1 e a galera não tá querendo rushar nele, não. A moitinha do jaco que deu mal, hein? Deu não. Aí o Black deu aquele tiro na cabeça encaixando aquele capa com força incriminado com esse alote que o Cristiano Ronaldo também. Eu não sei se o jaco estava de alote. Sei lá, só sei que o... O Black usou o Cristiano Ronaldo. Entremearam dentro e Brawl. Não deu outra. Morreu. Tranquilo, agora deixa eu tirar aqui a foto. Printei. E vamos para a última sala. Fala rapaz. Agora eu estou de volta com a segunda sala que é purgatório. Tive que remover aí alguns times, né? O time do slot 2 que no caso é o time do GM7 o time do último slot que estava fora da guilda e... Daimei estava com menos um lá na hora lá que saiu. Então rapaziada, infelizmente é... O pessoal lê o que eu falo no grupo mas ignora, então fazer o que? Não chamo mais. O time do Neves aí não joga mais nenhum evento fora o que eles têm obrigatoriedade de participar. 40 jogadores em purgatório já não é uma coisa boa, né? Porque purgatório geralmente o pessoal morre rápido. E... Aí acaba que agora já foi menos dois squads o squad do GM7 eu já vou até remover da guilda na hora que acabar aqui por não ter compromisso ninguém me avisou e tudo mais então vou dar remoção neles e vou dar oportunidade para outro que está esperando vaga. Enfim bora lá. Né? Time do... Ó Pelo visto já teve trocação. É morreu uma galerinha interessante. Time do K1 perdeu o Eric aqui o Choker no começo eu se perdi o Eric que é foda moitinha olha a patica não dá para fazer nada ainda bem que o número dois já fugiu porque senão meu filho já era o time já tinha todos embora no comecinho Pedro Pedro negão acaba de... olha o time do Norton de novo já indo embora tá louco a galera aqui da 3.0 hoje tá meio cansada né o pessoal tá morrendo muito rápido eu tô morrendo de forma boba em queda aí é foda é fazer o que né goste que de novo que 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 Vamos lá né Só quero ver o que a rapaziada tá aprontando Eu voltei aqui O time do Brenin Até então todos vivos Glória a Deus Já tá notícia boa na minha tela Glória a Deus Voltei Tava respondendo ele o Whatsapp Agora já tá respondido O time do Black agora tem que se sair muito bem em Purgatório Viu porque Tá faltando o destaque deles hoje Não tô encontrando Logo hoje que eu falei que eu queria o destaque Olha o Kazin já tá matando o Zub Mano cadê o Kazin Quero ver esse menino matar tudo Qual line que ele é Se bem que já morreu Eu acho Será? É É da line do Jax Levou logo dois Tá louco Botou ordem na casa E mostrou quem é que manda A line do Jax Meio cansada parece Duas line ainda compareceu Uma vai ser removida A outra aí Era da 2.0 Tava aqui pra participação da dificuldade Pro evento Mas como tavam aí bagunçados Nem quis mais Fazer o que É O Kazin não vai matar por enquanto não Então vamos ver outro inimigo O time do Vitinho O time do Vitinho também Tava muita bala né O que que tá acontecendo hoje Eu não sei Vamos descobrir Se tá baludo ou nada Tô com muito sono Peguei Eu acho que hoje Eu vou dormir umas As 11 horas Eu acho que já vou tá deitado O time do Gordinha Infelizmente Perdeu o Kaique E o JP Bem no começo Coitado Aí é foda O time que tá aqui No disputa Entre Solificação ou não O time do Pedro No caso é o time do Black Que tá aí E tá aí os quatro É Infelizmente Um já tá indo embora Eu acho que esse Cristiano Ronaldo aqui Não vai fazer cruesa não É o time do Negão Que já tá destruindo O time do Black Se a tua sector De longe Nem vai funcionar É Meu mano Não deu Talvez dê Tá vivo aqui ainda Tá pronto pra batalha Pô Vixe Maria Tomou uma barulha Daquelas de lado Tomou uma Nossa Tomou até capa Feito capa Tudo Já era É meu mano Já era pra você Viu Time do Smoke Tudo suave Fazendo loot Tá os quatro Vivo Time do Iago Dessa vez Foi meio agressivo Cinco gols Já foi garantido Time da Morena Eeeh É, a doze deve estar cantando aqui nessa guarita Ô louco, teve capa da gringa Gringa já garantiu 3 kills Tá louca Vem com tudo hein gringa Que isso É, gringa amassando Mas vamos encontrar aqui Olha a mina O time do Negão também está bem de ponto agora O time do Ghost não matou ninguém O time do Pedro é o Pedro Segurando o máximo que conseguir É, tá por enquanto calma aqui pro Pedro e ao mesmo tempo barulhento Porque os caras estão vendo igual o Leão Olha o bairro dos caras subindo É, tá passando pelo menos por enquanto né Tem 21 jogador vivo É, a mesma base de player da outra A seletiva de hoje está se mantendo nessa base Quase 20 player nessa CP grande É, fazer o que né Galera morrendo muito rápido Mas é o que acontece Depois eu já preparo a pontuação Tentar ser o mais rápido possível E só bora né É, o Norton tem que segurar isso aqui tudo sozinho né Coitado, fazer o que É o que resta, Norton então Por que que o cara está sozinho e dando tiro Pra revelar a posição Não entenda essa história Aí tu quebra Mas deve ter sido sem querer né Acontece, de vez em quando Tio Grismo Terminando o seu loot central Pra ir embora todo mundo em conjunto Ela é pra ver a safe A safe começa a fechar Tá diminuindo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É, o time do Negão, pelo visto, nessa sala, veio com tudo, né? Já tá garantindo aí oito kills em dois jogadores, que tem aí quatro cada um, e ainda mais dois pra fechar os dez. Será que até o final tem mais que isso? Tomara que sim. Quinze membros, uma safe gigante, porque bota grande nessa safe, só tem 15 vivos, fazer o quê? Ah, e outra coisa, o time do Jack morreu todo. Ah, e outra coisa. . 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 uma posição que tomava de todos os lados. É, ursão aqui, enquanto ursão tá aqui debaixo da ponte, cadê a galera da confusãozinha? Ó, é o time do smoke, time do smoke nada, é o negão. Que isso hein, tá destruindo negão. É o time deles agora vai garantir 12 aqui, cuidado com a render, se bugar render aqui eu dou... Emoção da guilda viu, ainda bem que tem uma paradinha aí, na hora que fez um dano 16 eu me entrega, se não... É, bala não para de cantar. Poxa, também tá matando. Negão não para de matar hein. Nível 73. É, tem buia chegando, eu tô sentindo, sobrou só esse solitário aqui. Nossa, o time do negão vai fazer um buia com muita kill viu, 15 kills. E a cunha que tem do negão, eita, seleção de CLP vai chegando ao fim. Vamos ver aqui o placar, 10 colocados e valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.